E você é pior que o meu E você jamais vai me dizer adeus E que a costura de um ser feito você importou pra mim Eu olhei que você vinha me pegar Em meus braços e me falar com coração E o esperado mostra pra você saber Que eu acordo sempre no final Porque a vida não tem graça quando está longe de mim Eu apoio ser tão distante Eu queria só um instante pra você E eu tenho histórias que eu venho no Senhor Eu pensei que era verdade E a minha felicidade estava aqui Mas acordei e não estava comigo Meu sonho, meu amor E dançando meu coletor Abraço o travesseiro E eu penso que é você Eu sou o seu pai E a minha felicidade está aqui Abraço o travesseiro E eu penso que é você Abraço o travesseiro E eu penso que é você